Eu tive a brilhante ideia de estar cogerando a mana lobinha Só que antes eu já peço o apoio de vocês Deixando a voadora no joinha, se inscreva no canal e ativa o sininho E puxa a hashtag Família Wolf Agora vai ser a hora que eu vou estar começando com essa pegadinha Olha só, a senhorita já tá dormindo aqui Galerinha, ela simplesmente construiu essa mini base para passar essa noite nesse mundo Mas ela não sabe que eu consegui invadir o mundo dela E que eu vou estar fazendo uma pegadinha E olha só, eu já vou colocar essa máscara aqui para ela não descobrir que sou eu E também vou colocar esse terninho para não perceber a minha camisa ali do lobinho, né? Senão ela ia descobrir na cara E agora a gente vai estar utilizando esse bloquinho de gelo aqui Só que esse bloquinho de gelo, ele é muito, muito diferente Porque eu dei um mega comando aqui e é impossível quebrar esse gelo Esse erro acontecer, né? É um erro fatal, vamos dizer assim Porque eu ia ficar com cara de pastel, né? Eu tampo tudo ali e esqueço de tampar ali embaixo e tudo mais Ela vai escapar e vai dar ruim, né? E para evitar de dar ruim, eu fiz essa pá E bora continuar aqui com a nossa pegadinha Sem fazer muito barulho também, manos Beleza? Tá, gelo aqui, gelo aqui Boa, agora vão aqui embaixo aqui, ó Boa, 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 belezinha Tá bom, ó Olha só Aqui, ó, beleza Ela não vai escapar de jeito nenhum, meu irmãozinho Boa, boa, boa aqui Beleza, aqui, aqui Tá bom, agora vamos colocar gelo aqui Gero aqui, gelo aqui Beleza? E aqui também Eu vou colocar para evitar dessas coisas acontecerem, né? Aqui, voilá Boa Deixa eu dar uma conferida aqui É, aqui mesmo, ó E aqui a gente vai fechar Beleza? Agora vamos fechar aqui Nossa Já, já vai acabar meus bloquinhos aqui, né? Já tá acabando Acho que vai ser a conta para eu fechar tudo, manos E eu preciso fechar aqui em cima também Senão ela pode tentar escapar, né? Isso não pode acontecer Eita, tô fazendo um barulho Boa Tá bom Já sei Vou tirar essa madeira aqui, ó Beleza Coloca aqui Vou ter que tirar essas madeiras aqui, mano Senão vai dar ruim, ó Beleza? Coloca aqui Boa Vamos tirar essa dele aqui também Parece que ela já vai acordar ali Será, galerinha? Tá bom, ó Beleza Tampei E vou tampar aqui Manos Acabou que faltou mais um pouco de gelo para eu estar fechando aqui Eu vou dar uma conferida Consegui mais gelo aqui, manos Utilizei o comando aí também Agora eu vou estar fechando aqui Agora eu vou estar fechando aqui para ela não poder escapar, né? Aí, ó Congerei a mana lobinha Ela está congelada, galerinha Beleza, agora é só esperar ela acordar Ou melhor, vamos acordar ela, né? Porque se for para eu parar para esperar Assim, eu vou ter que esperar até amanhecer Então, vamos fazer um barulho aqui, ó Vou bater até no gelinho aqui, ó Ô, acorda Que que é isso? Que que é isso? Beleza, manos Olha só Eu vou fazer uma voz um pouco diferente Para ela não desconfiar que sou eu, né? E ela acordou Olha ela ali, ó Eu não estou agendizando Que barulheira foi essa? Ai, deixa eu sair Gelo? Que que esse gelo está fazendo aqui? Alguém, me ajuda Se eu quebrar o gelo vai vir uma cor E agora o que eu faço? Se quebrar o gelo, aliás, não vai vir nada Porque ela nem vai te seguir quebrar esse gelo Esse gelo é forte, ó E ela não me viu aqui ainda A canela Beleza Tá, agora vai ser a hora Opa, opa, opa Que que é você? O que que você está fazendo aqui? Aliás, o que que você está fazendo aí, senhorita? Uma casa de gelo? Eu não fiz uma casa de gelo Eu só... Só acabou que alguém me prendeu aqui E a única pessoa que está fazendo aqui Quem é você? É, vamos dizer que... Alguém... Congelou você Você viu quem foi? Pode me ajudar a sair daqui por favor? Posso te ajudar Essa pessoa está na sua frente Ele é o cara que está bloqueando Me prendeu aqui dentro, hein? É, eu te prendi aí para você ficar segura O mundo hoje em dia está tendo bastante vilões Não, tá não E quando eu só tenho um robinho para me ajudar Sabe, aqui, ó Eu tenho o número 10 Lobinho? Quem é esse? Ah, é o meu namorado Ah, não, eu sou ciumento Não, não, não Você é ciumento? É, isso é muito estranho Eu tenho que ligar para o robinho Mano, do nada Um estranho Eu prendi ela ali E falei que é ciumento E ela está sem entender Está toda bugada E eu não vou atender o celular Coloquei no modo silencioso E antes eu também mandei uma mensagem Falando com ela Que eu estava em gravação, né? Tendo gravação, aliás E não ia dar para eu atender o celular Agora eu vou estar aqui Oh Olha só Olha só Eu estou brincando Não sou ciumento, não Eu sou estranho, né? Conheci o seu agora Eu dependi aí Congelei você mesmo Mas olha só Pensando bem Você falou nesse tal de lobinho, né? É, eu estou em gravação agora E você vai conseguir ver minha filhação Gravação? Ele é o que? Youtuber? É, isso mesmo Nossa, eu estou contando Mas para o desconhecido Não pode Não pode Você não pode ficar falando coisa demais Para o desconhecido, não Tem que ficar atento, né? Porque hoje em dia A gente não sabe Das coisas direito Mas o que? Pensando bem Eu posso soltar você sim É? Então me solta Só que você vai ter que Limpar a casa do mano lobinho Por um mês Um mês Você vai limpar a casa dele Por quê? Por quê? Por que você gostou do lobinho, hein? Ah, eu nem conheci o lobinho Mas você falou do lobinho Então eu vou ajudar o lobinho Você vai ter que limpar a casa dele Por um mês Aí eu vou soltar você Aí eu vou soltar você Ô, você aceita mesmo? É, eu aceito Já que vai me tirar daqui? É, mas tipo assim Você não está gostando De ficar congelado, não? Claro que não Eu já estou sentindo fome Eu só tenho aqui Eu estou sabendo Eu estou sabendo que você Estou congelando bastante gente aí, viu? Eu? É, você congelou até o coração do lobinho Não, não, não Olha, você vai me tirar agora? Ó, eu vou tirar você Mas, hum, eu estou pensando bem Só esse negócio de você limpar a casa dele Eu acho que está fácil demais Para eu libertar você, né? Ah, não Só volto a ser querendo Eu faço coisa para aquilo também Para o Jack Para a família o fim inteiro Eu não sabia, não Você conhece bastante gente, hein? Você é famoso? Eu não posso falar Nada para o desconhecido Ah, tá bom E eu também não vou poder te ajudar Já que eu sou desconhecido Tchau, hum Não, não, não É só você pesquisar no YouTube Lobinho Aí você vai saber Ah, lobinho o quê? Lobinho Minecraft? É, é só lobinho Aí você vai encontrar O cara dele é de Minecraft Tá, pesquisa lobinho o Minecraft Mas, tá bom Olha só É, tá Eu vou libertar você Só que primeiro de tudo Você vai ter que falar Mandar um áudio Para esse tal de lobinho Falando o seguinte É, deixa eu pensar Ele é o YouTuber Ele faz o quê? Ele grava vídeo de quê? Ah, ele grava aventurinhas Para os maninhos Para maninhas Ah, é tipo uma estouragem Assim É, ele gosta muito de estouragem Então, olha só Coloca aí para você gravar Então, você vai gravar o seguinte Apertou aí para gravar? Apertei Tá Agora você vai falar o seguinte Eu Eu Lobinha Lobinha Admito Admito Que o lobinho É o rei do estouragem O lobinho é o rei do estouragem Pera, pera Isso mesmo Olha eu aqui Era eu o tempo todo Enquanto você estava dizendo ali Eu dei um comando Que agora Você pode até tentar Quebrar esses bloquinhos de gelo Que você vai conseguir Só que antes você não estava conseguindo Porque eu utilizei um comando aqui Mega, mega topzera E os bloquinhos de gelo Ficou tipo Impossível De você quebrar e destruir E esse tempo todo Era eu E agora você vai ter que ir para a minha casa Por um mês Admitiu ainda Que eu sou o rei do estouragem Você não desconfiava Claro que não Desconhecido do nada Me entende Mas olha só Fica sabendo Que começou As guerras De estouragem Pegadinha Tá bom Que vença o melhor E ganharia Sim Você vai ver O que você faz Eu já conto com o apoio de vocês aí Mandos Dando a voadora No joinha Beleza Ativa o sininho Lembrando para vocês Que está saindo aventuras novas Todos os dias E comenta aí Bastante 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 Mesmo Ideias de estouragem Para eu fazer com a Lobinha Com o Jack Com a Vilu Com todo o mundo Da família UFO Tá bom E é isso daí Fica com Deus Grande abraço Do meu Lobinho Lobinho Dá um tchau para o povo Tchau Falou aí E fui Tchau Tchau Carlinho Antes de vocês Sair dessa aventura Acesse essas outras aventurinhas São bem topzeiras Bem supim Para da família UFO Tenham certeza Que vocês vão estar gostando Vai 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 Acesse Acesse